Chegamos aqui no bairro Colônia, de onde saiu o primeiro ganhador do domingo, 18 de setembro. Aqui vai ser o meu lugar de hoje e vocês vão adorar conhecer esse local, sabe por quê? Esse bairro foi um assentamento de imigrantes alemães no século 19, inclusive, aqui já teve o nome de Colônia Alemã. E pasmem, aqui onde eu tô é uma das poucas crateras existentes no Brasil, é isso mesmo. Aqui caiu um meteoro há mais de 5 milhões de anos atrás e eu quero saber se o pessoal aqui de Colônia tem sorte. Vamos conferir? Seu Francisco, você acha que o pessoal de Colônia tem sorte? Tem, sim. Aqui é uma pessoa tudo. Tem muita sorte, né? Porque já é a segunda premiação que sai aqui, né? O que você faria se você recebesse um prêmio num valor assim inesperado? Comprar várias coisas pra minha casa, pra família. Primeiramente, eu ia quitar as dívidas, né? Que todo mundo quer quitar as dívidas e investir uma parte. Tem que acreditar e comprar o título do São Paulo da Sorte. Luversi é um revendedor de sorte aqui de Colônia e me conta, o pessoal de Colônia tem sorte de verdade? Tem, tem sim. Dessa loja saiu 4 ganhadores já. Depois que teve o primeiro ganhador, melhorou bastante. Rua Carlos Rasquinho, 380. Tá vendo só? São Paulo da Sorte mudando vidas até dentro de uma cratera. São Paulo da Sorte, a sua felicidade é aqui.